A CARTINHA A CARTINHA Olá, olá, que alegria, tão grande voltar à sua companhia neste dia maravilhoso. E hoje a cartinha fala-lhe de triunfo. Acredita em si, vá com os seus projetos para a frente e terá triunfo com certeza. Estamos de volta à sua companhia neste programa Maria Helena que é o seu Ponto de Equilíbrio. Amanhã é dia de São Valentim, o protetor de todos os casais apaixonados. Anda por aí a se suspirar porque ainda não encontrou o amor da sua vida. Anda, é verdade. Então deixe-se, deixe-se ficar na nossa companhia que eu vou rezar consigo uma oração para ser feliz no amor. E se já encontrou a sua cara metade, a sua alma gêmea, fique também connosco porque nunca é demais pedir proteção e agradecer pela união que tem com o seu par. É ou não é verdade? Então fique connosco, vai adorar o programa. E porque o amor anda no ar, hoje quem tiver uma consulta comigo vai também receber as suas compatibilidades astrológicas para o amor. Ah, pois é, pois é, para saber com que signo é mais compatível, como conquistar aquele alguém muito especial. Então aproveite, meu anjo lindo. Vamos lá, inscreva-se no nosso programa. Você só tem que ligar aqui para o programa, vá. Mais 351, seguido de 21167167. E você quer ir ao tema do dia? Eu também. Bora lá. Hoje vou rezar consigo uma oração para ser feliz no amor. Se ainda não encontrou o seu par ideal, peça a São Valentim que lhe dê esse amor que você tanto desejo merece e quer. Agradeça como se ele já existisse na sua vida. Acredite mesmo que o seu desejo já foi realizado. É assim que funciona. Sinta essa pessoa. Já consigo viver um amor verdadeiro, duradouro. Imagina-se ao lado dele, está bem? E se já tem, assim as coisas, pronto, já tem o seu amor, mas as coisas nem sempre correm como você quer. Então já sabe o que é que você tem que fazer. Mude comportamento, ouça mais, diga o que sente e procure ver as situações de outra maneira. Porque assim as coisas vão melhorar de certeza absoluta. Veja-se a viver em união com o seu par e agradeça por isso, está bem? Então vamos rezar juntos uma oração maravilhosa para você poder encontrar o amor da sua vida. E esta oração você também pode tê-la no meu livro que é Mudar, Melhorar e Curar Todos os Dias com Maria Helena. Vamos então a esta oração muito, muito linda que eu fiz especialmente para si que me está a ver neste momento e que precisa de proteção no amor. Vamos lá então. Oração para ser feliz no amor. Meu Deus, venho de coração puro agradecer por ser amado e por ser tão feliz no amor. Sei que estás sempre, mas sempre, ao meu lado a olhar por mim, para que eu tenha sempre, mas sempre, um amor puro e verdadeiro. Muito obrigada, meu Deus, por estar sempre, sempre comigo. Digo, meu Deus, peço uma proteção muito especial para todas as pessoas que me estão a ver neste momento e precisam tanto, mas tanto, de encontrar a sua alma gémea. Quem encontrem, está feito. É assim mesmo, vai receber esta oração muito bonita e vai ver que tudo corre muito, mas muito melhor. Mas tem que ser com fé, com convicção. E agora quero as previsões. Bora lá. Vamos começar com o escorpião. O escorpião está com o 8 de copas que anuncia momentos felizes no amor. Isso hoje é que vai ser, que maravilha. O número da sorte, 44. Gêmeo está com o louco que indica que anda alegre e descontraído. Aproveite, você e eu. O nosso número da sorte é o 22. Já virgem haste espadas, que significa que pode alcançar sucesso de um projeto muito importante na sua vida. O número da sorte é o 1. E agora, muita atenção, este signo, para quem vou falar já de seguida, vai estar embaixo. Hoje está um bocadinho embaixo, mas paciência. É carneiro, está com o dependurado, que aponta para dificuldades. Mantenha-se firme e vai conseguir. O número da sorte é o 12. Aquário, 3 de ouros, que indica progressos na vida financeira. Que bom, bem merece. O número da sorte é o 3. Já estou com a lua, que alerta para não alimentar falsas ilusões. O número da sorte é o 18. E agora, eu sei, você está aí a pensar assim. Eu gostava tanto, tanto de ver a Maria Helena a dar uma consultinha. E vai ver já. Vamos lá. Olá, olá. Já tem alguém em linha? Olá, bom dia. Olá, bom dia. Estou a falar com quem? Com Joana. Joaninha, que idade tem? 44. 44. Que rica idade. E qual é o seu signo? Escorpião. Escorpião. Muito bem. É um signo de água. Portanto, pessoas um bocado obsessivas. Minha querida, diga-me lá o que é que quer perguntar ao taru da sua amiga Maria Helena? Bom, é assim, Maria Helena. Eu vivo com o senhor há dois anos. Sim. E, bom, e as coisas de um ano para cá não estão a correr muito bem. Ele é uma pessoa que fala pouco para mim. Sim. E eu quero saber, vai, ele está, às vezes diz-me que se vai e mora na minha casa e quero saber se ele vai mesmo e mora ou se vai ficar comigo. Vamos ver então. Muito bem. Vamos então ver se as coisas vão ter futuro, não é? Vamos lá ver. Você gosta muito dele, é isso? Sim. É isso? É, sim. Pronto, muito bem. Nós temos aqui... Ele trabalha? Trabalha. Você também? Sim. Muito bem. Então vamos ver. Vamos ver. Pronto. Então é assim, minha querida. Nós aqui temos conversas, temos aqui conversas, portanto, poucas, mas temos aqui conversas, temos aqui, assim, derrota no amor e temos aqui desapontamento e aqui temos aqui dificuldade. É assim, minha querida, as cartas apontam para que ele se vá embora. Portanto, o homem não está feliz, o homem vai-se embora. No entanto, saiu-lhe a papisa e a papisa representa sabedoria. Isto quer dizer que você vai aprender com esta lição, está bem? Vai aprender a amar-se, a respeitar-se e a escolher o que é melhor para si. Você é uma pessoa maravilhosa. No que diz respeito à sua pergunta, ele, as cartas, dizem que sim, que ele se vai embora, está bem? Está bom. Minha querida, e vai receber as suas compatibilidades astrológicas para ficar a saber como é que se dá bem com os outros signos. Está bem? Um beijinho muito grande, muita força, que eu sei que estas coisas são muito, muito difíceis, mas muitas vezes são necessárias na nossa vida para nós aprendermos, para ficarmos mais fortes. Um beijinho muito grande e boa sorte para todos, minha querida. Muito obrigada, bom dia. Obrigada. E agora falo especialmente para si, que me vê em casa e que não é feliz no amor. Você deseja, você pede, mas não há maneira de encontrar a pessoa dos seus sonhos. Sabe porquê? Porque ela não existe para já, não é? Mas pronto, então agora pense lá nisto. O que é que você tem para dar? Eu muitas vezes faço esta pergunta às pessoas. Aparecem pessoas, por exemplo, sei lá, de um metro e meio, que querem um homem de um metro e oitenta. Eu digo, ó mulher, você acha que um homem de um metro e meio, de um metro e oitenta, talvez queira assim, já fisicamente pode ser até que queira uma pessoa diferente. Também pode querer pequeninas, porque há casais assim diferentes. Outras pessoas querem, outras pessoas querem, sei lá, querem coisas tapafúrdias. Já me apareceu uma pessoa a querer casar com o príncipe de Inglaterra. Veja lá, quando ele era solteiro. Portanto, aparece-me tudo. Vocês têm que pensar o que é que têm para dar, está bem? É por aí que têm que começar. Bem, eu quero um homem assim, mas o que é que eu tenho para dar? Eu quero um homem inteligente, eu quero um homem bem-falante, eu quero um homem bem-apresentado. Se eu ando toda desalinhada, toda desarrumada, todo não cuido de mim, acham que eu vou arranjar um homem desses? Nós temos que ver o que é que nós temos para dar, não é? Temos que ver o que é que temos para dar em primeiro lugar. E depois, sim, depois começar a pensar o que é que eu quero. E quanto melhor nós temos para dar, que nós somos boas, tem que começar por aí, pensar bem, positivo, arranjarmos, andar bonitas, maravilhosas, aí você pode querer tudo. Porque você é tão linda, tão maravilhosa, você pode querer tudo. O seu é o limite, está bem? Mas seja sincero consigo mesmo e esteja disposto a seguir um novo rumo da sua vida, a mudar para que a sua vida mude. E aí, você ao sentir-se poderosa, ao sentir-se maravilhosa, você pode encontrar, sim, o amor da sua vida, como você quer, como você deseja, como você imagina. Isto é que eu acredito, está bom? Um beijinho de grande para si que me está a ver e que arranja o amor da sua vida. E agora, está na altura de voltar às provisões. Quer? Vamos lá. Vamos saber como está Sagitário, está com o Cavaleiro de Paus, que significa que tem muito trabalho para fazer. O número da sorte é o 34. Já Caranguejo, o 7 de Paus, diz que pode haver algumas discussões familiares. Atenção para não discutir. O número da sorte é o 29. Peixes, 5 de ouro, que lhe diz para estar atento, pode perder algo muito importante. Você gosta? Presta atenção. O número da sorte é o 5. E agora, vou falar para um signo que é do elemento Terra e que é regido por Saturno. Qual será? É o signo Capricórnio. Está com o Rei de Ores, que aconselha a usar o seu sentido prático. O número da sorte é o 8. Já Leão, 4 de Espadas, que indica que anda muito agitado. Acalme-se. O número da sorte é o 4. Quanto a balança, Rainha de Copas, que lhe diz que estará especialmente carinhoso. Olha lá, vai ser hoje. O número da sorte é o 49. E estamos a chegar ao fim, não é? Mas se não conseguiu falar aqui com a sua amiga Maria Helena no programa, não fique triste. Estamos disponíveis para ajudá-lo. Ligue para aqui. Você sabe o programa Ponto de Equilíbrio? Claro que sim. Vamos lá. Mais 351, seguido de 21, 167, 167. E amanhã, é que amanhã o Estudo volta para mais um programa. E vou ensinar-lhe uma simpatia muito antiga para arranjar namorado. Não pode perder. Até porque é uma simpatia que a minha mãe me ensinou a mim. Você não pode perder de maneira nenhuma. E hoje, para encontrar o seu ponto de equilíbrio, viva de acordo com aquilo que deseja atrair para a sua vida. Dê aos outros aquilo que você espera que lhe deem a si. Pense nisto. E aí, eu vou ensinar-lhe uma simpatia muito antiga para o seu ponto de equilíbrio. E aí, eu vou ensinar-lhe uma simpatia muito antiga para a sua vida.